Está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, só às quartas e quintas, a peça Jovem, para público jovem, Identidade X, Max e Eva. Pelo título você já imagina o enredo. O espetáculo, uma conturbada história de amor, quer falar com os jovens sobre a identidade de gênero. Um assunto importantíssimo que não pode ficar de fora dos palcos, como deseja uma parcela hipócrita, ignorante e covarde da população do nosso país. Quando a gente nasce, somos automaticamente classificados pela sociedade em dois gêneros, de acordo com nossos órgãos genitais. A peça vem justamente para ajudar esse público adolescente, que está em pleno processo de construção de sua identidade, a questionar essas limitações. Identidade X, direção de Ricardo Graçom e Ando Camargo. Classificação etária, 14 anos, é para adolescentes mesmo.